Oi, eu sou o Jack, o coelho biólogo, acho que vocês adoraram os vídeos, as cenas que vocês viram. Com aquele vídeo dos Animanimals do Baiacu e mais a cantiga, como pode viver um peixe vivo, nós estamos aprendendo muito sobre animais marinhos, como no caso de espécies de peixes. Peixes, golfinhos e outras espécies. Agora nós vamos para a nossa próxima espécie de peixe, só que essa é a mais perigosa e a que ataca pessoas e mata, mais conhecido como tubarão, e vai ter vídeo e música clássica com isso. E algumas cenas de baleia também, baleia também vai estar na nossa lista. E por isso, irei chamar desse, então venham comigo. Parece que o Jack me achou. É, já achei o dobro. Já achei? Desi tá ali, não é? Isso mesmo. Parece que hoje... Hoje nossa carona está aqui. Parece que Desi vai aparecer. Depois vem a Rosalina. O Alimenta deve aparecer na área de sessão de bichos do ar. Desi, você já sabe o que significa, amiga. Ou vamos para o tubarão cabeça matelo e vamos para as moscas e depois com a passagem com a minha amiga Rosalina. Bem pensado. Você tá certa. Então, o que você significa? Isso. Hora do Ham Hedgehog com Animanimals. 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 Ah, 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 ah. Olá! Oh! 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 Ah! 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 Uh... Ahh... Ah... Ah... Amor, na lata? Uh... 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 Ah! 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 Ah? É isso. Vamos, vamos! Ah... Oh, ah... Uh, uh! Uh. Um, uh! Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah! rhythm Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estou aprendendo muito, meu amor. Pois é, porque agora, para a gente finalizar os bichos da água, nós vamos finalizar com a cena de um tubarão e as músicas de Strauss e Randel. Então, eu fico por aqui até o próximo habitat. Sou Mariana. Até o próximo habitat. Aham? Oh, até a próxima mitade, meus amores. Uh-huh. Uh-huh. Rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.